Tanto em motores quanto em transformadores, quando existe a possibilidade de operação em diferentes níveis de tensão, é muito comum que haja necessidade de associar essas bobinas em série ou em paralelo. Acontece que essa associação não pode ser feita de qualquer forma, eu tenho que levar em consideração a polaridade da bobina. A polaridade da bobina, rigorosamente, ela depende de duas coisas, do sentido da corrente e do sentido de bobinagem. Para exemplificar, relembrando a regra da mão direita, se a corrente flui nesse sentido, o campo rotaciona assim. Se a gente tiver uma espira, mesmo esquema, corrente indo nesse sentido, campo assim, na espira dessa forma. Convencionalmente, o campo segue do polo sul para o norte, então essa é a polaridade da espira. Mesmo esquema, com uma bobina. Na bobina, nós vamos ter várias espiras. Então aqui, eu tenho uma bobina com quatro espiras, mas eu podia cortar ela no meio e fazer duas bobinas com duas espiras cada. Se eu quisesse voltar à condição anterior, para ter algo equivalente a uma bobina de quatro espiras, eu devo associar essas duas bobinas em série. Mas, associo com este terminal ligado nesse terminal ou com este terminal ligado nesse terminal? Bom, a gente vai ter que seguir o exemplo da polaridade. Então, se a corrente estivesse entrando neste terminal, o fluxo iria neste sentido, ou seja, sua aqui indo para o norte. Nessa bobina aqui, eu tenho que se a corrente estivesse entrando neste terminal, mesmo esquema, sua aqui indo para o norte. Para a associação aditiva, ou seja, para que isso equivalesse a somar o número de espiras de uma bobina com a outra, eu tenho que ter as duas bobinas apontando com o seu fluxo, apontando para a mesma direção. Ou seja, a corrente tem que entrar aqui e tem que entrar aqui também. Dessa forma, eu ligo este terminal, neste terminal, a corrente entrando aqui, ela está em série, vai fluir por essas espiras, vai sair por esse terminal, entrar por esse terminal e fluir pelas outras espiras. O que equivale a ter apenas uma bobina com quatro espiras. Mas, se ao invés de ligar elas em série, eu ligar elas em paralelo, eu tenho a corrente entrando nestes dois terminais, e eu tenho a corrente saindo nestes dois terminais. A corrente está entrando no mesmo terminal que a gente teria se elas estivessem em série, só que agora nós temos uma corrente se dividindo entre as duas bobinas. O que equivale a termos uma única bobina de duas espiras com o dobro de seção circular. E se eu inverter o sentido na associação? A gente acabou de ver que associando duas bobinas em série, mantendo o mesmo sentido de polaridade, equivale a gente ter uma outra bobina com o mesmo número de espiras da soma das duas espiras que foram associadas. Então, imagina, eu tenho N1 e N2, eu associo elas mantendo a mesma polaridade, eu vou ter o equivalente a uma outra bobina com o número de espiras igual a N1 mais N2. Agora, se eu associar invertido, o análogo também é verdadeiro. O meu resultado é equivalente a eu ter uma bobina com o número de espiras equivalente à subtração de N1 com N2. Para facilitar a nossa vida, foi inventada a marca de polaridade, que é uma forma de informar como a gente deve efetuar as associações sem ter que levar em conta o sentido de corrente ou o sentido de bobinagem. Vamos pegar como exemplo um transformador isolado de 110 volts para 330. Esse transformador tem uma bobina de 110 volts no primário e três bobinas de 110 volts no secundário. A marca de polaridade é representada por um pontinho na parte de cima ou de baixo de cada uma das bobinas. Essas bobinas do secundário vão ser todas ligadas em série. A marca de polaridade também pode ser interpretada como sinal positivo da tensão induzida. Através dela, a gente sabe o sentido correto de associação das bobinas. Se no nosso primário nós temos 110 volts, a marca de polaridade tem que coincidir com o polo positivo. Lembrando que esse é um sistema de corrente alternada, então esse polo positivo é simplesmente um valor instantâneo. Como se a gente batesse uma foto do sistema no momento em que a senoide estivesse no seu semiciclo positivo. Considerando que nesse exemplo todas as bobinas são iguais, a tensão induzida em cada uma das bobinas vai ser de 110 volts. Dessa forma, com as polaridades positivas em coincidência com o ponto de cada uma das bobinas, nós temos uma associação de fontes de tensão e vai dar, então, nos terminais do secundário desse transformador, a nossa tensão de 330 volts. Agora vamos ver o que aconteceria se acidentalmente uma das bobinas fosse invertida. Vamos manter na entrada aqui o ponto no local correto. Na primeira bobina temos o ponto neste local, aqui temos o ponto também e a última bobina está invertida, ou seja, o ponto dela está para baixo. Nós temos induzido 110 volts, aqui também. E aqui também. No entanto, como essa bobina está invertida, o terminal positivo está para baixo, sempre coincidindo com o ponto. Dessa forma, a tensão do secundário passa a ser 110 mais 110 menos 110, ou seja, temos 110 volts no secundário. Possível avaliar esse mesmo problema utilizando o número de espiras ao invés da tensão induzida. Então, se cada uma dessas bobinas são iguais, tiver N espiras, seria como se esse transformador aqui fosse equivalente a um trafo com N espiras no primário e N mais N mais N, 3N espiras no secundário. Nessa situação aqui, seria o equivalente a termos um transformador com N espiras no primário e também N espiras no secundário. Seguindo a regra do transformador, se eu tenho o mesmo número de espiras no primário e no secundário, a tensão do primário vai ser igual à tensão do secundário. E aqui, eu tenho 3 vezes mais espiras no secundário, entrada em 110, nossa saída 330, 3 vezes mais. Beleza, mas como eu vou atribuir marca de polaridade nas bobinas de um transformador real? A marca de polaridade é obtida através da comparação entre duas bobinas. Então, vamos pegar um exemplo. Duas bobinas enroladas no mesmo sentido, na mesma perna de um transformador, obrigatoriamente elas têm que ter a marca de polaridade na mesma posição. Não importa se é no início ou no final de cada uma das bobinas. As duas vão ter que ter a marca de polaridade no mesmo ponto. Vejam que marca de polaridade é diferente da polaridade. Quando a gente fala de polaridade, a gente está falando de norte e sul. Quando a gente utiliza o conceito de marca de polaridade, é justamente para se eximir da necessidade de ficar pensando em norte e sul. Porque essa é uma máquina de corrente alternada. Então, na operação da máquina, as bobinas vão estar alternando de norte para sul na frequência da rede. Então, não tem por que a gente analisar em relação à polaridade. Mas o que a marca de polaridade faz? Ela sempre faz uma comparação entre as duas bobinas. Ela vai dizer para nós, se uma bobina estiver com o norte apontando para essa direção, a outra bobina também vai estar com o norte apontando para a mesma direção. Agora, como é que eu vou atribuir essa marca? Eu falei agora para vocês que no nosso exemplo, a gente está enrolando um fio numa perna no transformador. Eu estou vendo o sentido que eu estou enrolando o fio. Mas na máquina real eu não consigo ver. porque na maioria, na grande maioria das vezes, ela vai estar fechada, vai estar lacrada. Ou eu posso ter o primário enrolado em cima do secundário e aí eu não consigo ver como é que estão enroladas as bobinas embaixo. Então, eu vou precisar fazer um ensaio. Um ensaio de marca de polaridade. Para através desse ensaio poder fazer uma comparação entre uma bobina de referência e a outra bobina e aí então avaliar se as duas estão se somando ou se subtraindo. Começando com a situação mais fácil, onde eu consigo ver o sentido de bobinagem. A atribuição da marca de polaridade vai ser um comparativo entre essa bobina e essa bobina. Então, eu tenho que escolher uma das duas como referência. Vou escolher essa daqui, por exemplo. Se eu alimentasse ela com uma fonte de tensão senoidal, colocasse nos seus terminais uma tensão V1 instantaneamente no semiciclo positivo, a gente teria uma corrente entrando aqui. Então, nosso fluxo está indo da parte de baixo da bobina para cima. Ou seja, temos um sul aqui e um norte aqui. Como é que vai se comportar a indução nessa segunda bobina? Da mesma forma. A gente teria que entrar aqui para que se mantivesse o fluxo neste sentido, de sul para norte. Então, a tensão induzida nos terminais desta segunda bobina também vai ter essa polaridade instantânea, V2. Dessa forma, se eu pegar a minha bobina de referência e atribuir a marca de polaridade para ela nesse ponto aqui, eu tenho que atribuir a marca de polaridade da segunda bobina também nesse ponto aqui. positivo, marca de polaridade, positivo, marca de polaridade. Mas como no transformador real nem sempre vou ter acesso ao esquema de bobinagem, ao sentido em que o fio está sendo enrolado, eu não consigo fazer esse tipo de análise aqui. Então, temos que desenvolver um método de ensaio. Mesmo esquema. Eu quero avaliar a marca de polaridade comparando duas bobinas. Então, eu alimento uma delas com uma fonte de tensão senoidal. Só que no laboratório, se eu quiser utilizar essa metodologia aqui, analisando o semiciclo positivo ou negativo da tensão nos terminais da bobina, eu teria que ter um osciloscópio medindo estes dois terminais e estes dois terminais. O que dificulta um pouco o nosso procedimento. Então, o que a gente faz? A gente associa a nossa bobina de referência com a segunda bobina. Então, associamos em série. E aí, então, a gente mede a tensão RMS, o valor RMS da tensão nos outros dois terminais. Então, eu coloco um voltímetro aqui, um voltímetro qualquer. E meço o valor da tensão. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o meu V1. E nesses dois terminais, eu vou ter um V2. Isso daqui é equivalente a associado às fontes de tensão. Então, eu tenho V1 e V2. Se essa associação for aditiva, o V medido vai ser igual a V1 mais V2. Se ela for subtrativa, vai ser igual à diferença de V1 com V2. Mas, então, como saber se uma associação é aditiva ou subtrativa a partir desse ensaio? Num primeiro momento, eu posso pensar que se a tensão medida da associação das duas bobinas for maior do que a tensão que eu apliquei em uma das bobinas, eu teria aqui uma associação aditiva. Tudo leva a crer que V é igual a V1 mais V2. Certo? Mas isso não é sempre verdade. Porque se a segunda bobina tiver muito mais espiras que a bobina de referência, a tensão V2 vai ser bem maior que V1. Então, tanto no aditivo quanto no subtrativo, a tensão medida, V, vai ser maior do que V1. Claro, isso porque V mede um valor RMS, então vai desconsiderar um sinal negativo, que aqui é só uma referência. Então, isso nos obriga a fazer um segundo ensaio, agora invertendo os dois terminais da segunda bobina. Ou seja, a gente vai ter dois ensaios e, obrigatoriamente, um dos dois vai ser uma associação aditiva e o outro vai ser uma associação subtrativa. Então, aqui da mesma forma, eu tenho a minha alimentação de referência, só que agora a associação, ela inverte os sinais. Então, a minha medição de tensão. Aqui, da mesma forma, eu vou ter uma associação de fontes de tensão. E agora eu vou estar apto a dizer qual que é a marca de polaridade das minhas bobinas. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou ter uma medição feita aqui, que eu vou chamar de VA, e uma segunda medição feita aqui, que eu vou chamar de VB. Uma delas é aditiva e a outra é subtrativa. Obviamente, o valor maior vai ser aditivo. Vamos supor que VA é superior a VB. Nessa situação, a configuração que mediu VA representa a ligação aditiva. E a configuração que mediu VB, consequentemente, subtrativa. Como a gente viu, na configuração aditiva, nós temos esta associação de fontes de tensão. E numa associação subtrativa, nós temos esta associação. Então, se na nossa bobina de referência, nós colocamos a marca de polaridade neste ponto. Nossa referência está em V1, que temos positivo aqui e negativo aqui. Então, o ponto da nossa bobina de referência, ele está ligado com o não ponto da nossa segunda bobina. Então, ponto ligado com o não ponto. Então, nós temos o ponto da bobina neste local. E a análise pode ser feita da mesma maneira no sentido subtrativo. O ponto da nossa bobina de referência, ele está ligado com o ponto da bobina secundária. Ou seja, ponto ligado com o ponto. O resultado da atribuição de marca de polaridade tem que ser o mesmo. Afinal de contas, estamos falando de uma mesma bobina com a qual foram feitos os mesmos ensaios. Bora então fazer o ensaio desse cara aqui para tentar atribuir marca de polaridade às duas bobinas desse circuito magnético. Então, aqui nós vamos fazer dois ensaios. No primeiro deles, vamos alimentar a bobina de referência com tensão de 30 volts. Vamos então associar essa bobina com a outra bobina e vamos medir a tensão com o voltímetro. No segundo ensaio, é a mesma coisa que o primeiro ensaio, só que com os terminais da segunda bobina invertidos. Bom, aqui nós temos os dois terminais de uma das bobinas, aqui nós temos os dois terminais da segunda bobina. Nós vamos utilizar essa bobina aqui como a bobina de referência. Então, aqui nós temos os dois terminais dela e vamos plugar na nossa fonte. Lembrando que aqui a gente tem o transformador variável que permite que a gente faça uma alimentação gradual. Agora nós vamos associar a nossa bobina de referência com a bobina que a gente quer atribuir à marca de polaridade. Então, aqui eu vou fazer dois ensaios. Um associando neste ponto e medindo a diferença de potencial da associação, ou seja, a diferença de potencial entre este ponto e este ponto, ou eu inverto. Por isso que eu vou utilizar terminais jacarés para permitir fazer essa ligação rapidamente. Esse cara aqui eu vou utilizar para medir a tensão que a gente aplicou na bobina de referência. E o multímetro eu vou utilizar para medir a tensão da associação. Então, utilizar a escala de 30 volts e eu vou colocar apenas 30 volts, não há necessidade de colocar mais do que isso. Vamos organizar aqui então. Nosso multímetro, vamos trazer ele mais para perto. Aqui eu vou colocar como referência no multímetro o terminal de referência da nossa bobina primária. Aqui eu vou utilizar um terminal de garra também para ligar esse cara aqui. E medimos tensão. Conforme eu giro então o cursor do nosso VariVolt, eu vou começar a colocar tensão na minha bobina de referência. E o nosso multímetro aqui vai medir a associação da bobina de referência com a bobina que queremos marcar a polaridade. Vamos lá. Então, temos aqui basicamente 108 volts. Agora a gente vai inverter os terminais de associação. E agora, então, nós temos praticamente 168 volts. Então, das medições, o primeiro ensaio nos deu 108 volts e o segundo ensaio nos deu 168 volts. Ou seja, maior tensão é a configuração onde a gente tem uma associação aditiva. E aqui temos a associação subtrativa. Vamos colocar então a marca de polaridade. A nossa bobina de referência, a gente coloca a marca de polaridade aqui. E vamos fazer a nossa analogia com a associação de fontes. Então, no subtrativo, eu vou ter não ponto, 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 não ponto. E no aditivo, eu vou ter não ponto, ponto, não ponto, ponto. Então, vamos lá. Tem que dar o mesmo resultado nas duas análises. Sigo aqui, não ponto, 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 não ponto. Vamos aqui. Vai ser não ponto, ponto, não ponto, ponto. Então, esse foi o método de ensaio de marca de polaridade. É importante a gente sempre lembrar de cuidar com os limites construtivos da máquina, né? Limite de tensão, limite de corrente. E sempre prestar bastante atenção. A gente alimenta uma bobina. Uma única bobina é a nossa referência. Aí, associamos essa bobina com uma segunda bobina, aquela que se deseja marcar a polaridade, e medimos a tensão da associação. Nunca ao contrário. Nunca vou alimentar duas bobinas associadas. Isso pode causar alguns acidentes. Beleza? Valeu, até a próxima.